A tarde de terça-feira, dia 28 de fevereiro, foi de protesto no cruzamento da rua Desembarcador Freitas com a Rui Barbosa, durante a audiência que discutiu o processo de privatização da Eletrobras. Manifestantes, tanto aqui da capital Terezina como de outros municípios do Piauí, se deslocaram até a Câmara dos Dirigentes Logistas de Terezina, onde acontece a audiência que trata sobre a privatização da Eletrobras. A audiência foi bastante tumultuada. A polícia esteve no local para garantir a segurança. Populares e até a nossa equipe de reportagem foi impedida de participar. Três funcionários da Eletrobras foram detidos. O advogado, Laureano Lima, foi acionado para prestar assistência jurídica à categoria e foi barrado. Foi acionado com a informação de que houve a detenção de três empregados da CEPIS. Nós estamos falando aqui de três trabalhadores, três pais de família. E nessa situação, como advogado, cheguei, me identifiquei para que pudesse saber, tomar conhecimento do que está acontecendo. E infelizmente, até esse momento, fui barrado. Já entramos em contato aqui pedindo o auxílio da OAB. O ato contou com a participação dos integrantes dos sindicatos dos urbanitários e funcionários da Eletrobras. O diretor do sindicato dos urbanitários, Herbert Marinho, reclama do impedimento da população de participar da audiência. As entidades não foram convocadas, não houve divulgação na mídia e os trabalhadores pouco tiveram acesso, com bastante restrições, sem poder se manifestar. E ainda com um aparato policial muito de repressão aos seguranças, à polícia militar enfrentando os trabalhadores. Luiz Matheus, funcionário da Eletrobras, também denuncia a audiência. E essa é uma empresa pública, é do povo do Piauí. Já entregaram a GESPIS agora recentemente, e agora entregar a Eletrobras, nós temos que insistir e não e não a privatização.